Granada a nicóis cruzados. O grão de granada é o grão que está no cruzamento dos fios do retículo e estamos trabalhando com o objetivo de menor aumento de duas e meia vezes e usando um pouco do zoom da máquina. A nicóis descruzados como agora, um mineral incolor de relevo alto, sem clivagem e com muitas fraturas. A nicóis cruzados o comportamento é este. A granada é cúbica e portanto isótropa, ou seja, os minerais que compõem o grupo das granadas, as piralspitas e as uganditas, elas são todas do sistema cúbico e portanto a nicóis cruzados são isótropos. É possível que outros minerais também se apresentam desta forma quando a seção é exatamente perpendicular a um dos eixos ópticos ou ao eixo óptico. Então temos a seção de isotropia e também temos esse comportamento, mas neste caso podemos diferenciar estes minerais nestas seções das granadas tentando obter uma figura de interferência, porque as granadas jamais vão apresentar uma figura de interferência, enquanto que os minerais anisótropos seccionados perpendicularmente a um eixo óptico ou ao eixo óptico apresentarão a figura de interferência correspondente. Portanto, granadas isótropas, temos mais dois grãos aqui, que é o comportamento típico dos minerais cúbicos ao microscópio petrográfico.